Olha, notícia que acaba de chegar, tá? Policiais militares acabaram de prender três homens suspeitos de entrar numa van e assaltar passageiros em frente ao FAO. Quem tá por lá com as informações é o Neto Mota ao vivo. Nos conte melhor essa história, Neto. Pois é, Bia. Esses homens foram presos no conjunto Antônio Lins de Souza, no município de Rio Largo, pelos policiais do Batalhão de Guarda. Eu tô aqui ao lado do Tenente Henrique, que vai nos contar. Boa noite, Tenente. Como foi que a polícia conseguiu encontrar esses suspeitos? Então, nós conseguimos localizá-los através de duas denúncias no 81, que chegou até nós. E a partir daí, nós fomos em dirigência pra verificar os fatos, né? Onde eles estavam? Todos estavam na casa de um deles ou os três foram encontrados, cada um, na residência de cada? Isso. Todos estavam na mesma casa, na casa de um dos indivíduos, lá no conjunto Antônio Lins. Quando a gente chegou no local, eles estavam... tinha um grupo de pessoas na porta de casa, inclusive eles. Quando eles avistaram a viatura, antes da gente dar a voz de abordagem, eles correram pra dentro da residência. E o que foi que a polícia encontrou com eles? Nós encontramos dois aparelhos celulares, né? Que eles já admitiram que foi produto do roubo, né? E os demais itens das pessoas que foram roubadas, eles informaram que acabaram perdendo no percurso, na fuga. Um ponto forte desse caso, né, Tenente? Foi um vídeo que foi gravado por uma das testemunhas. Relembra, por gentileza, como foi que aconteceu esse assalto. Isso. Essa situação aconteceu essa semana, quando uma van, uma van de transporte intermunicipal foi assaltada pelos três indivíduos. E as pessoas, os populares no trânsito, conseguiram filmar os três em fuga, né? A partir desses três indivíduos, as pessoas que os conheciam, né, começaram a fazer a denúncia no 8.1. Outro ponto que é muito importante falar também, Tenente, é que as vítimas podem vir fazer o reconhecimento, não é isso? Isso, isso. Aqueles que foram roubados, que tiveram seus pertences subtraídos, inclusive a gente conseguiu recuperar alguns pertences, compareçam aqui às entradas flagrantes, porque vai ser importantíssimo até para deixar o procedimento mais robusto e para que elas consigam recuperar o bem que foi perdido. E é importante falar também como foi fundamental essa denúncia recebida pelo 181, que é um dos principais canais, né, de comunicação com a polícia. Isso, reforço com a população que façam as denúncias do 181, certo? Através dessa denúncia, o Serviço de Inteligência do Batalhão já fez a triagem, já passou para as equipes da Fox Comando e da Força Tática e a gente conseguiu lograr isso na situação. Muito obrigado mais uma vez pelas informações, Beatriz Lacerda. Os três homens que foram presos, esses suspeitos, se encontram aqui na central de flagrantes de Maceió. Vão ficar à disposição da Justiça, mas como o próprio Tenente reforçou, é importante que as vítimas desse caso, desse assalto que a gente acabou de relatar aqui, possam comparecer para fazer o reconhecimento e ver se os bens recuperados fazem parte aí dos bens que elas tiveram como subtraídos aí no caso. Volto para você, Bia. Ô Neto, então só para você entender, esse fato aconteceu no sábado, né, esse arrastão, pelo que eu entendi, foi um arrastão, né, porque bandidos dentro de um Havan, que saíram roubando várias pessoas, é um arrastão ali nas mediações da UFAL. O fato ocorreu no último sábado e agora a polícia conseguiu chegar nos autores desse crime, inclusive recolher aí alguns pertences das vítimas e chama aqueles que ainda não foram prestar queixa e que foram possivelmente vítimas desse grupo a comparecerem aí na central de flagrantes. É isso, Neto? Isso mesmo, viu, Bia, e isso só foi possível porque as testemunhas conseguiram gravar esse vídeo que foi fundamental para a polícia fazer a identificação desses três suspeitos que estavam em Rio Largo. Eles foram trazidos para cá e o tenente estava me explicando que é de fundamental importância o reconhecimento das vítimas para que, caso sejam eles de fato reconhecidos, eles permaneçam aqui ou então eles podem ser liberados, é isso? Então, os mesmos confessaram o crime, né? A mãe deles, a mãe de um deles reconheceu um deles no vídeo. Eles estão com o produto da receptação, porém é importantíssimo que as vítimas elas compareçam ao local porque é... para que eles possam realmente ter um procedimento mais robusto sendo feito, né? Porque senão vai acabar ficando um pouco mais leve a situação. Muito obrigado mais uma vez, Beatriz. Agora sim, compreendi totalmente a ideia porque eles foram pegos, esses criminosos, com os pertences das vítimas. Então, foi um crime aí flagrante de receptação, por isso estão agora na central de flagrante. Se você sofreu um assalto ali naquelas imediações, né? Na parte alta ali, na região da UFAO e Redondezas, e se foram homens que estavam dentro de uma van, se você que está assistindo agora foi vítima ou conhece alguém que foi vítima desse grupo, por favor, agora se dirija à central de flagrante para que a polícia possa fazer, como disse aí o policial, um procedimento mais robusto, né? Para que a situação deles se complique e para que eles possam ficar presos, porque senão é muito fácil eles voltarem para as ruas e assaltarem de novo as pessoas, né? Muito obrigada, viu Neto, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto